Bom, eu descobri que surgiu um novo modo mais forte aqui dessa rada, que é o modo do Rimuru de Slime, a forma dele completa. Eu vou estar tentando fazer então essa forma no episódio de hoje. Então vamos parar de enrolação, galera, e vamos fazer de tudo pra conseguir fazer. Eu acho que eu não vou nem abrir minhas Lucky Blocks pra mandar bem a real, galera, eu não vou abrir minhas Lucky Blocks pra não perder tempo. E já vou tentar fazer esse modo, mano, até porque ele é um modo tanto quanto difícil, galera. Bom, vamos ver primeiro o que precisa pra fazer esse modo, galera. Tá, vamos descer aqui e precisa de... bom, é esse. Eita. 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 Bom, eu acho que eu não vou conseguir fazer não, galera, pra mandar bem a real, mano. Eu acho que eu não vou conseguir fazer não essa parada, véi. Deixa eu pegar aqui. Cara, se eu não conseguir fazer, mano, eu vou tentar pegar e fazer o modo do Gojo, mano. Mas, mano, eu não vou conseguir fazer não, véi. Tenho 90% de certeza que não vai dar pra fazer não, galera. Nossa, mano, agora... 10. Eu vou precisar de bem mais de 10, né? Vamos fazer uns 13. Pronto, galera. Fiz 13. O que que tá faltando pra fazer isso? Beleza, mais 10. Tá, vamos pegar aqui mais, então. Mano, ah, aqui tem poeira cósmica, né? Aqui é cosmos. Vamos ver se aqui... Beleza, vamos pegar isso, 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 isso. GG, galera. Bom, minha estratégia vai ser fazer esse modo, mano. É o modo mais forte da Adon. Se eu não conseguir fazer, eu vou PVP até sem capo, mano. O modo é bem real. Beleza, fiz um modo. Pra fazer isso aqui, precisa de 3, né? Beleza, faz assim. 1, 2, 3. Tá, antes de tudo, vamos testar esse modo? Galera, se tiver uns cortezinhos, eu ainda falo de novo, porque eu tô gripado, mas bom. Esse aqui... Ah, mano, olha isso. Eita, poxa, olha o tanto de vida. Eita, poxa, olha o tanto de vida. Galera, se eu dar uns cortezinhos, porque, bom... Como eu falei, eu tô meio gripado ainda, galera. Eu não me curei da gripe ainda, então eu posso dar essas puxadinhas. Tá, vamos ver agora o segundo modo dele. Vamos aqui fazer esse modo aqui. E P, galera. Vamos ver esse modinho aqui dele. Vamos tirar e vamos ver se ele é bom. Quanto de... Mano, 10. Tá, e ele é um pouco melhor. Pra... Mano, pra fazer a forma dele completa, precisa de quantos, velho? Vamos ver aqui o quanto a gente precisa dele, velho. Beleza, vamos guardar esse daqui. Se eu já faço a conta certinha. Vamos ver quantos precisa. Mas eu acho que precisa de... Calma. 4. E pra fazer um desse? Galera, é, não vai dar não, hein? Ah, mas não vai dar não, hein? Nossa, mas não vai dar não, hein, galera? Beleza, mas não vai dar nada. Hum, será que aqui tem mais? Não, não vai ter, mano, se pá. Caraca, galera. Mano, se eu conseguir fazer, vai ser GG. Mas eu acho bem difícil, mano. Eu acho bem, 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 bem difícil, galera. Vamos ver aqui. P, e vamos quebrar. Cara, mano, eu vou tentar fazer, galera. Vou me esforçar ao máximo pra fazer essa miséria, mano. Beleza. Dois. Quanto precisa? De quatro. Três. Ah, mano. Olha o Khan aqui. Tá. Eu tenho que tomar cuidado com o Khan. Tenho três. Falta um. Galera, falta um. Ah, mano, falta um, velho. Mano, mentira. Mano. Galera. Ah, mano. Que mentira, velho. Calma, tem que tomar cuidado com o Khan, velho. Mano, se esse daqui for o modo mais forte da Adam, velho, eu vou ficar muito feliz, velho. Muito feliz mesmo. Eu só não posso perder ele, mano. Eu só não posso perder ele. Cara, eu vou testar esse modo. Pra mandar bem a real, eu vou testar muito esse modo. Vamos ver. Tira aqui. E vamos ver isso daqui. E bem. Qual a força? Mano, força 13. Mas tem muita vida, mano. Tem muita, 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 muita vida. Muita, 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 muita vida, velho. Na real, eu acho que eu vou... Bom, posso estar usando esse modo hoje. E também estar usando um olho de Gojou, tá ligado? Acho que um olho de Gojou vai ser bem interessantezinho. Tá, vamos pegar aqui. Só pra pegar esse negócio aqui, galera. Tá. Mano. Mano, vamos ver. Ah, galera, não vai. Perdi uma light à toa. E colocando por cima? Mano, eu não sei. Na real, eu não vou colocar por cima agora, não. Eu testo na hora que o PvP ficar on, galera. Vou ficar usando os olhos de Gojou. Cara, eu achava que os olhos de Gojou tinham mais vida pra mandar bem a real, galera. Eu achava muito que os olhos de Gojou tinham mais vida, cara. Eu não lembro nada dos olhos de Gojou ter pouca vida assim, não, mano. Caraca. Velho, eu também acho que eu vou andar com o modo reserva, galera. Vai ser muito útil se eu andar com o modo reserva, mano. O modo reserva vai ser bem, bem, bem GG mesmo, velho. Cara, mas é estranho, mano. Eu jurava que eu tinha, que eu tava, mano. Caraca, como assim, velho? Tá bom que eu vou derrotar muito mob, mano. Até ficar de noite eu vou derrotar mob, galera. Eu poderia abrir Lucky Block, só que agora eu acho que não vai dar mais tempo de eu abrir Lucky Block, mano. Eu prefiro acumular pra abrir no próximo episódio as Lucky Block, velho. Cara, bom, hoje eu vou tentar caçar kill, velho. O máximo de kill possível, mas o bom da Lucky Block seria a armadura, galera. Cara, o bom da Lucky Block seria muito armadura. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar abrir 10 Lucky Blocks, galera. Vamos lá, tentar abrir 10 Lucky Blocks, velho. Só 10, só. Mano, se desse as 10 em cap, já pensou? Nada. Tá, veio o machadinho. Veio coisas inúteis aqui. Coisas inúteis também. Veio outra shulker, só que também não vou usar. Nada. Nada. E nada também. Na real, acho que isso aqui usa, né, galera? Não tem como. Tem como fazer isso? Tem! Ah, GG. GG, 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 GG. Então guarda isso. Beleza, guardei. Agora vamos jogar meus modos fora, galera. Joga isso fora, joga isso fora. Não, meus modos não, né? Mas minhas coisas inúteis fora, mano. Vamos jogar tudo que foi inútil fora, galera. Tudo, 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 tudo. Mano, pão. Não precisa andar com tudo isso de pão, galera. Até porque depois eu não gosto de ficar morrendo de fome no mapa, mano. Beleza? Aí, nice. Cara, moda eu tenho muito, moda, velho. É bom guardar uma picareta também, mano. Caraca, eu tenho muita coisa, velho. Hum... O que eu tiro daqui, velho? Cara, eu tiro um barião pra guardar a picareta. É isso. Tirei um barião. Cara, se para... Ah, não dá tempo de abrir todas as luck, né, galera? Mano, vamos ver se eu abro só mais 10, galera. Só mais 10, olha aí. É que eu tô com medo de ficar de noite, mano. Se ficar de noite e eu estiver abrindo luck, galera. Já era, tá ligado? Já era pra mim. Vou espadinha de Dima. Coisinha aqui boa. Olha o que canta ali, mano. Beleza? Coisinha aqui inútil. Tá armadura, galera. Bom, a armadura pode ser sempre útil, galera. Afiação, não. Mas é que tem pilhagem, galera. Vamos ver. Pilhagem 3. Beleza, eu sabia que ia ter pilhagem, galera. Eu sabia que ia ter pilhagem, tá? Joga isso tudo daqui fora. Proteção, impacto. Joga isso fora, joga isso fora, joga isso fora. Tá, galera. Tá começando a ficar de noite. Foi o que eu falei, mano. Não dá pra vacilar no guerra, galera. Não dá pra vacilar no guerra, mano. Tá, tem mais coisa de armadura? Tem aqui. A calça. GG. Tá, consegui pegar tudo. Agora vai ser só organizar meu inventário, galera. Só organizar meu inventário que fica tudo GG, velho. Beleza, faz isso, faz isso. Joga isso aqui fora. Vou guardar essa pilhagem com toda certeza. E julgamento. Vamos usar essa daqui de julgamento aqui. E GG. Vamos guardar minha pilhagem agora, galera. Vamos lá. Tem que arrumar um espaço. Mano. O difícil é arrumar um espacinho, galera. Ah, eu posso melhorar esses dedos também, né, galera? Bom, vou ver se eu consigo melhorar esses dedos, mano. Calma. Dança 17 dessa. Beleza. Tá, pra melhorar esses dedos, velho. Eu teria que pegar um... Só tem negócio de cosmos. Tá, vamos ver aqui. Essência não. Essência não. Essência não. Tá. Será que é esse vermelho? Vamos ver. Ah, mano. Eu equipei o Marião por cima, velho. Que droga, mano. Perdi um Gojou. Tá, galera. Perdi um Gojou. Perdi um Gojou, velho. De otário. Perdi um Gojou de otário. Perdi um Gojou de otário, galera. Perdi um Gojou muito de otário, mano. Nossa, eu perdi muito um Gojou de otário, velho. Tá, tem problema não. Mas eu perdi um Gojou muito de otário, velho. Tá. Eu tenho assistência de Boku no Hero? Tenho poucas, velho. Não, devo ter mais por aí, mano. É que a Adon vai atualizando e... E, bom, você sempre não sabe o que tá acontecendo. Cara, vou ver se eu consigo melhorar o negócio dos dedos, velho. Eu tenho um dedo já, né? Eu tenho um dedo. Beleza, eu tenho um dedo aqui. E vamos melhorar esses dedos aqui, galera. Cara, vai ser bem complicadinho melhorar esse dedo. Vamos lá. O que é que precisa? Ah, mano. Precisa de um monte de essência, galera. Cara, pra você andar bem a real, eu não vou deixar, então. Vou guardar esse dedo aqui. O que é que eu posso fazer? Cara, vamos pegar o pão primeiramente, né, mano? Deixa o pão aqui, já tá muito... Essência da Natsu, esse slime... Cara, na real não tem muita coisa pra eu fazer, não, mano. Pra mandar bem a real, não tem muita coisa pra eu fazer, não, tá ligado? É farmar, mano. Vai ser farmar, tá ligado? Não tem muita coisa pra eu estar fazendo, não, galera. Não tem muita coisa pra eu estar fazendo, não, tá ligado? Vai ser só o Farms mesmo. Não tem muita coisa pra eu estar fazendo. Infelizmente, galera. Não tem muita coisa pra eu estar fazendo, não, mano. Guardo esse daqui aqui. É, galera, não tem muita coisa pra eu estar fazendo. O que que eu ia pegar mesmo? Gojo, né? Tá. Galera, qual modo eu tô? Tiro o Baryon. Tá, tiro o Baryon. Ativa esse. E, bom... É isso, tá ligado? Vamos correr desse jeito que eu tô aqui, ó. Qualquer coisa, quando eu for morrer, eu ativo o Gojo, mano. Quando eu for morrer, eu ativo o Gojo, mano. Beleza. Vai ser esperar o PvP ficar on, mano. PvP ficar on, tá ligado? E eu vou tentar pegar o máximo de essência de Boku no Hero, galera. Vou tentar pegar o máximo de essência de Boku no Hero, mano. O Tense é a espada, velho. Caraca, mano. O Tense é muita espada, velho. Eu não sei o que que os caras fazem pra ficar sempre com a espada, mano. Acho que colocando por cima, talvez vai. É que às vezes vai, às vezes não, tá ligado? Depende muito, velho. Cara, agora o PvP deve estar muito on Fire, velho. Agora o PvP deve estar muito on Fire. Vamos fazer isso daqui. Tá, galera. Não, três não. Duas. Sete. Pronto, galera. O PvP deve estar muito on Fire. Beleza, GG. Tá, agora o PvP está muito on, galera. Agora o PvP está muito on, mano. Eu tenho certeza que o PvP vai estar muito on, velho. Mas, tipo, muita certeza que o PvP vai estar muito on, galera. Mas muita, muita, muita certeza, mano. É que esse modo que eu tô, ele é bem fraquinho, velho. Cara, com o modo Nick, ele não é tão forte. A única coisa boa do modo Nick é a espada, velho. Deixa eu ver. Três minutos. Bom, vai se encontrar alguém nesses três minutos. É, o Puk já foi, né? O Puk já foi, né, galera? O Puk já foi, mano. Cara, será que você vai equipar por cima, mano? Vai dar alguma coisa, velho. Acho que eu vou perder o modo, mano. Vai mandar bem a real, acho que eu vou muito perder o modo. Calma. Tem que ver também onde tá o povo, tá? Não tem ninguém por aqui. E tem que tomar cuidado, né? Até porque o Drank jogou fogo aqui e só tem Void, galera. Só tem... Nossa, os caras brigaram ali. Bom, vou deixar os caras brigando ali. Oxi. Levou eu por quê? Beleza. Eu posso ir atrás dele, né? Assim, galera. Ele não vai saber que eu comi a Cap. E eu vou atrás dele. E ele não vai saber que eu comi a Cap. Beleza? Vamos lá, Ele. Vamos lá, Ele. Beleza? Ele não vai saber que eu comi a Cap. Tá, mas o bicho tem vida, hein? Vamos. Beleza, Ele. Vamos lá. Beleza. Agora tá dando VVP, hein, né? Nossa. Sei lá o que ele fez, galera. Beleza. Surgiu alguém. Tá. Não sei o que ele fez, não, mano. Nossa, me bugou inteiro, galera. Eu não sei o que fizeram me bugar inteiro. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Ah! Droga. Ele vai achar que eu comi a Cap. Ih, coloquei o Barião por cima. Calma, fiz burrice. Pronto, coloquei o Godio por cima. Nice, fiz burrice, galera. Sem querer eu coloquei o Barião por cima, mano. Nossa, sem querer, velho. Beleza. Vamos, Puck. Pelo menos você vai, Puck. Ficou meu Cap. Vamos. Tá, pelo menos a batalha aqui tá boa. Tá. Vamos ver qual é esse. Beleza. Beleza, galera. Tá, mano. Vai ser bom comer uma maçãzinha normal. Tá. Tá, a luta tá boa. A luta tá boa, galera. Agora tá dando PVP. Isso é legal. Dando PVP é legal, galera. Tá, dando PVP é legal. Ele reequipou o modo, esse pá. E aí, Puck. E aí, Puck. Beleza. Tem que tomar cuidado com o Pinê. Tá. Vem, Puck. Ele correu por quê? Tá, tem que tomar cuidado. Comi maçã. Tá, ele tá usando o poder nele mesmo, galera. Boa. Vamos, vamos, Puck. Eu vou te levar, Puck. Tá com 90 de vida, mano. Beleza. GG. Levei o Puck. GG, levei o Puck, galera. Bom. Só pra ter mais tempo de modo. E tô com o modo reserva. GG. E levei o Puck. Boa. Cara, eu descobri que tá dando PVP, galera. Eu descobri que tá dando PVP, mano. Cara, eu descobri muito que tá dando PVP, galera. Eu descobri muito. Beleza. Eu descobri muito que tá dando PVP, galera. Sabia. Beleza. Eu sabia, mano. Ele ia vir a qualquer momento, velho. Sabia que ele ia vir. Beleza. Acertei. Acertei também. Boa. Tá, aqui ele me acertou. Duas ainda. Cadê ele? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Que a luta tá boa. Cadê esse cara? Oxi. Oxi. Cadê esse cara? Ah, tá aqui. Vem, né? Vem, né? Vamos, né? Ó, se eu não enxergo, você não enxerga, né? Tomar cuidado com a minha vida, galera. Se pá, eu como capo só pra enxergar, tá ligado? Beleza. Só pra enxergar, se pá. Quanto de vida esse cara tá? 500 ainda. Mano, eu não sei quanto eu tenho. Se eu conseguisse ver minha vida também, 400. Acertei ele num combo. Tá, acertei ele num combo. Ele comeu maçã normal. Comi também. Beleza. Eu e o Inê tá na batalha insana, velho. Nossa. Isso aí, Inê. Come maçã. Come maçã, Inê. Cadê ele? Ah, ué. Ué, Inê. Ué. Ué. Mano, esse cara é estranho, mano. Bom. Beleza. Vem. Cadê ele? Beleza, ele pegou o Rimaru. Tomar cuidado com esse modo dele, galera. Ele foi mudar o modo, mano. Esse pilantra. Ele foi mudar o modo. Esse modo tem 100 centímetros de vida. Mas espero que não tenha tanta força. Esse cara foi mudar o modo, esse pilantra. Galera. Vou ficar clicando aqui que nem um doido, mano. Ué. Beleza. Tá, mano. Se pá, vou ter que ir lá pegar meu modo do Rimaru, pra não acabar o tempo. Calma. Beleza. Tomar cuidado. Tomar cuidado. Beleza, galera. Tempo. Um minuto. Tá. Um minuto, galera. Quando eu estiver quase morrendo, é que pro Gojo. Quando eu estiver quase morrendo, é que pro Gojo. Agora tem que ser ligeiro. Quando eu estiver quase morrendo, é que pro Gojo. Tá. Tem um minuto, galera. Tomar cuidado com o tempo. Um minuto e meio. Beleza. Beleza. Vem, vem, né? Beleza. Tá. No PVP, eu tô me saindo bem, galera. Tá. Vamos ver. Tempo. Ué. Vai melhor que pá. O outro modo. Tá. Tempo. Um minuto. Beleza. A gente vê já o outro Gojo, galera. Beleza. Agora vai, galera. Agora vai. Vamos. Nossa. Tá. Não foi isso. Tomar cuidado, galera. É. Tomar cuidado. Não, não. Não precisa. Não precisa. Quase comi uma capa à toa. Pronto. Galera, tô de Gojo. Quase comi uma capa à toa. Beleza. Quase comi uma capa à toa. Uma capa à madura. Beleza. Vamos. Caraca. O texto é que eu tô matando os bichos em volta, mas eu não tô matando o Inê. Ele pula muito, mano. Tá. Enquanto ele pula, eu vou comer massa normal. Beleza. Cadê? 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 Cadê ele? Ah. Tô aqui. Vem, Nê. Vem, Nê. Vem, Nê. Vem, Nê. Pobre cap. Beleza. Só pra regenerar minha vida. Beleza. Não tem problema não. Vem. Ah. Sempre jogando Enderpeel, mano. Esse cara. Sempre jogando Enderpeel, mano. Sempre jogando Enderpeel, velho. Beleza. Vamos arrumar aqui. GG. Cadê ele? Mano. Enquanto ele me der tempo, vou fazer o que eu bem entender. Mano, eu deveria ter pego um Cheat Superior aqui, galera. Eu deveria ter pego um Cheat Superior, galera. Não deu, mano. Tá, mas se eu for morrer, eu não vou entregar cap, velho. Não vou entregar cap se eu for morrer. Beleza? Toma. Foi combado. Se eu for morrer, eu não vou entregar cap. Beleza? Ah, eu tomei um. Tá, tá sendo muito combado, mano. Se eu for pra morrer, eu não vou entregar cap. Cadê ele? Tá. Eu sei que ele tá ali. Pulando. Ele acha que eu não vi ele ali pulando. Toma muito cuidado. Beleza. Tá? Ele tá sendo muito combado, velho. Ele tá sendo muito combado, galera. Tá, vamos pegar esse daqui. Nanatsu. Vermelho. Tá, galera. Tem que ficar ligeiro agora. Beleza. Eu sei que eu não vou entregar esse daqui pra ele, não. Pronto. Ah! Sério? Isso? Ah, véi. Tchau.